Pessoal, vamos falar sobre a situação dos Yanomamis, os índios lá em Roraima, que parece que estão numa situação muito séria, o Lula foi pra lá, decretou estado de emergência e coisa e tal. Afinal, o que está acontecendo com o Yanomami? Será que o Bolsonaro deixou eles morrerem de fome mesmo, essa história toda? Vamos entender isso daí? Essa notícia foi sugerida por servidor público libertário. Que saudade do Peter de Sunguinha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bastante séria a situação lá. A gente está vendo aqui alguns índios com fome, abaixo do peso. Tem algumas fotos chocantes. Eu não vou nem mostrar as fotos aqui porque eu tenho medo do algoritmo do YouTube de tirar a monetização do meu vídeo. Tem umas fotos muito impressionantes. Se você procurar no Twitter, você vai ver as fotos dos índios só pele e osso e coisa e tal passando fome. É algo gravíssimo realmente. Agora, a grande questão é por que estão fazendo isso? A explicação é muito simples. Isso daí é uma distração do governo Lula. Está cada vez mais claro que o governo Lula está querendo fazer algo para, primeiro, salvar o governo dele. Porque está não fargando, está fazendo água. Não consegue apoio na Câmara. Não consegue apoio no Senado e coisa e tal. Então, ele está querendo tirar as notícias ruins da pauta. E realmente é o que fala aqui o Pedro Barciella, dizendo que olha só que beleza. Como nós ganhamos essa parada. E ganharam mesmo. Fizeram. Do ponto de vista da estratégia de comunicação, foi uma jogada de mestre. A repórter da Globo já foi lá junto com a comitiva presidencial. Certamente o assunto do Fantástico hoje vai ser Yanomamis. E no mundo todo já está se falando isso. Já tem a imprensa mundial toda para entrar em seguida falando da grande fome dos Yanomamis e coisa e tal. Olha que coisa curiosa. Como é que agora, nesse momento, eles começam a falar disso? Porque, bom, o Lula já está no poder há 20 dias. Ele poderia ter feito isso, então, 20 dias atrás, pelo menos. Mas, lógico, o objetivo aqui é culpar Bolsonaro. É achar mais um motivo para pintar Bolsonaro como a pior coisa do mundo. Porque é o que o Lula tem vivido aqui. O Lula não consegue fazer nada de proposição. Ele não consegue propor nada para o país. Tudo que ele sabe fazer é, ah, não, Bolsonaro estava errado. É só isso que ele faz. Mas veja como é que foi. Deu certo. Deu certo. Olha só. Estava aqui a principal discussão, a questão do aborto. Vocês lembram? Lula falou que era a favor do aborto. Aí, muita gente lembrou disso na época da campanha. Mas, aqui no Brasil, a maioria da população é conservadora, é católica, é religiosa. Então, o tema aborto é um tema muito ruim aqui. Ninguém quer ser a favor do aborto aqui. E daí, o Lula não só falou que não era mais a favor do aborto, como a justiça proibiu lembrar as frases do Lula dizendo que era a favor do aborto. Então, uma coisa muito estranha isso. Mas, logo que entrou no governo Lula, a primeira coisa que o governo Lula fez foi sair de uma carta, de uma associação de países contra o aborto no mundo. Então, esse assunto estava falando muito, estava incomodando o Lula, estava deixando ele preocupado. Aquela questão do auxílio-recusão, que a gente explicou aqui, eles chamam de fake news do auxílio-recusão. Não, não teve fake news, não. De fato, eu expliquei no meu vídeo sobre o auxílio-recusão. O que aumentou não foi o valor do auxílio-recusão propriamente dito. Foi a faixa de renda que o preso faz juiz ao auxílio-recusão. O auxílio-recusão continuou sendo de um salário mínimo. Mas, antes, era um valor de R$ 1.500 e pouco que ele tinha que ter de renda no máximo para fazer juiz. E passou para R$ 1.700. Ou seja, teve um aumento maior do que o do salário mínimo. Esse limite de renda para a pessoa fazer juiz. E isso já é ruim. Por quê? Porque isso já faz com que mais gente tenha direito ao benefício. Então, de certa forma, aumentou sim o número de auxílio-recusão por aí. Aumentou o auxílio-recusão com essa medida do Lula. Enfim, mas o que ele está falando aqui é, olha só, olha só como está se falando muito mais agora em anomames do que em aborto, auxílio-recusão. O Lula fez uma jogada muito boa. Temos que reconhecer. Acertou isso daí. Vai ser disso que ele vai ter que viver. É por isso que ele está tentando tanto bater no Bolsonaro. Eles estão querendo gerar essa coisa assim. Demissão do ministro do Exército. Mas ficou escondido aqui. Por quê? Porque está todo mundo falando dos anomames. Na mídia, principalmente. E não só que esse é um assunto que tem uma visibilidade lá fora muito grande. Lá fora, quem é que vai se preocupar com troca do comando do Exército aqui no Brasil? Ninguém está nem aí para isso. Agora, a questão dos anomames é algo que chama atenção e coisa e tal. Enfim, tem mais uma coisa. Essa questão do impacto internacional pode ser útil para o Lula ou para uma outra coisa. Que, aliás, se você parar para pensar, isso é um fato. O Lula está soltando muitas cartas importantes já. Que eles iam tentar processar Bolsonaro por genocídio. Essas coisas. É lógico que a gente sabia que eles iam tentar isso. Mas agora, neste momento, no início do governo, quando ele deveria estar com o máximo de popularidade, por que ele precisa correr atrás disso neste momento, né? E aí, tem uma outra coisa que você pode aplicar nessa situação. Eu não sei se é verdade, mas é uma possibilidade que é o seguinte. Esse tipo de coisa aqui é o ideal para o Lula se proteger no caso de uma tentativa de golpe dos militares. Mas, para para pensar, o governo Lula está indo mal. Lá fora está todo mundo falando mal do governo Lula. Agora, ele joga esse tema, que é um tema que vai ajudar muito lá fora. Então, ele pode esperar muita solidariedade de países lá fora para o Lula e contra um eventual golpe dos militares. E uma outra coisa também. Lembra? A terra Yanomami fica na fronteira com a Venezuela. Se há um momento, e isso é uma coisa que eu sempre suspeitei que haveria, né? Da ajuda militar do resto da América Latina para contornar um eventual golpe militar no Brasil, seria o momento ideal. A Venezuela dizendo que o golpe no Lula foi para matar o Yanomami e daí entrando aqui na território do Brasil. Não dá para descartar essa hipótese. Acho que ainda não é para se preocupar tanto com isso. Eu não acho que a chance de golpe aqui no Brasil seja muito significativa. Então, não acredito nisso. Mas me estranha. O Lula está jogando essa carta tão cedo no governo dele. É uma coisa que ele podia usar mais adiante para ganhar popularidade, para tentar ganhar eleição. Está jogando isso agora. Não parece estranho isso, né? Flávio Dino falou que vai abrir um inquérito para investigar a possibilidade de genocídio. Eles sempre acusaram o Bolsonaro de genocídio, não sei o que lá, genocídio e coisa e tal. E vamos investigar agora se o Bolsonaro realmente deixou o povo Yanomami morrer de fome por lá, né? E, bom, a verdade é que essa história toda está estranha. Porque isso daqui é Bolsonaro. Em 2011, lá na aldeia Yanomami, falando com os índios lá e recebendo os índios. E estava tudo bem. O governo estava prestando assistência aos índios. Então, de onde é que estão vindo esses índios que estão famintos, sem dinheiro, passando fome lá na região? De onde é que tira esse pessoal? Porque você vê aqui o Bolsonaro na aldeia com um monte de gente, um monte de indígena Yanomami. Enfim, não tem porquê ter esse problema todo, né? Bom, algumas pessoas estão dizendo que o problema é porque, na verdade, é a reserva Yanomami do lado da Venezuela. Que os índios estariam passando fome do lado da Venezuela e que o pessoal estaria pegando índio lá para trazer para o Brasil e coisa e tal. Eu não sei se isso é verdade, tá? Não sei. De fato, existe uma grande quantidade dos índios Yanomami que ficam na Venezuela, né? Não no Brasil. Mas eu não sei se procede esse negócio de estar pegando índio na Venezuela para cá. Pelo menos não me apresentaram nenhuma prova de que isso estivesse acontecendo. O que eu acho que é muito mais provável é o que o pessoal explica aqui. Esse aqui é um documentário antigo de 2008, da época do Lula, hein? Em que também estava passando muita fome e coisa e tal. E os governos anteriores... E tem várias notícias de jornal que você pode pegar com a fome no Yanomami e coisa e tal. E, no final das contas, a história toda aqui é a seguinte. Infelizmente, existe uma visão muito consolidada entre muitas pessoas de que os índios vivem de forma pacífica e que são todos amigos e que exploram a natureza de forma pacífica e coisa e tal. São quase comunistas, quase socialistas e coisa e tal. Essa é a visão que o pessoal tenta passar. Mas a verdade não é bem essa, tá? Os Yanomamis, eles vivem em guerra, tem várias tribos em guerra e coisa e tal. E não é incomum que em determinadas situações uma parte, uma tribo, um grupo de Yanomami, acabe sendo isolado pelas outras tribos, não receba alimentos, não consiga caçar. E aí eles acabam passando fome. Uma coisa da cultura deles lá. Esse isolamento dessas pessoas sem comida, sem nada por lá. E é daí que vem esse tipo de coisa, né? Tanto que é uma coisa que acontece há anos e anos, por mais que o governo federal mande alimentos, por mais que o governo federal tenha linhas de distribuição de comida por lá, o que acontece é que quando há uma briga interna deles, eles acabam fazendo esse tipo de coisa, né? Então, olha só. Agora, eu concordo que não tem como justificar isso. Ninguém vai ouvir você falando isso daqui. O Lula ganhou essa parada aqui. Essa disputa ele ganhou. Ganhou, vai estar o mundo inteiro criticando o Bolsonaro por conta do Yanomami, não tem o que falar. Eu só digo o seguinte, isso é uma vitória arriscada pro Lula. Por quê? Porque, como eu disse pra vocês, essa coisa é recorrente. Não tem como resolver. É uma questão cultural do povo Yanomami. Então, no final das contas, isso vai acontecer em algum momento do futuro. O que o pessoal tem que lembrar é de lembrar disso no futuro. Falar, olha só, tá vendo aqui? O Lula falou que ia resolver o problema, tá dando o mesmo problema agora. Já dava, na época do governo do Lula, esse problema também de Yanomami morrendo de fome. No governo Bolsonaro, os Yanomamis receberam comida também, receberam assistência. Agora, é impossível você chegar, garantir que todos tenham assistência lá, porque acaba que eles próprios se isolam, né? Enfim, me parece essa ser a solução. Eu não sou especialista em indígenas, não sou especialista em nada. Essa parece ser a resposta da coisa. E qual que é a solução pra esse problema? Como é que resolve esse problema dos Yanomamis lá do ponto de vista da ética libertária, né? Porque é bom a gente ter a cultura deles lá, como é que a gente vai fazer pra resolver isso? E a resposta você dá com outras tribos indígenas, como, por exemplo, aqui os Paracis, que deixaram de depender de ONGs que cuidam dos índios lá na região, e passaram a investir em agricultura, em propriedade privada, em explorar a terra, explorar as riquezas da área que eles moram, e agora estão todos eles muito bem. Ou seja, essa é a saída. A saída pros índios no Amazonas é capitalismo, é choque cultural, é trazer eles pra nossa sociedade. Ah, mas eles não querem, eles têm a cultura deles. Eu acho a cultura deles linda, documenta tudo, filma tudo direitinho, grava tudo, e pronto, e mostra pra eles como é a cultura moderna, como é que essas coisas são erradas. Tem um monte de cultura, um monte de práticas indígenas que são absurdas. Tem muita tribo indígena no Amazonas que mata criança com deficiência. A criança nasceu deficiente, é morta. Isso é um absurdo, não pode ser assim. Esse tipo de coisa fere a ética libertária. Eu concordo, cada um tem o direito de viver a sua cultura do jeito que você quer, desde que você respeite a propriedade privada de outras pessoas, respeite o indivíduo. Então, tá mais do que na hora. O que vai salvar os índios do Amazonas, quando é que isso vai acontecer, eu não sei. No governo Lula não vai acontecer, a gente sabe. Mas eles vão se salvar no momento que abraçarem o capitalismo. Essa vai ser a saída pros indígenas de lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.